Então, eu sou Mário Fernandes, moro em Manaus. O item que eu defendi foi Bando e Batucada. Fui mestre da batucada do Boto do Cuxi por sete anos. Me tornei item através de indicação. Na época que estava surgindo o festival, a maioria dos presidentes das brincadeiras folclóricas, do município, migraram para o Boto do contrário, migraram para o Boto do Vermelho, ficando praticamente sozinho, na época, o presidente Coco. E acabaram me indicando para me ajudar o Coco. Eu, como músico, ajudei na parte que eu sou profissional, na parte musical, criando assim a nossa batucada. Vale ressaltar que a nossa batucada era toda composta por batuqueiro, mesmo de Maraã. O de fora era eu, mas não era tão de fora, que eu já morava no município. E a gente criou essa batucada. É a batucada envolvente. E assim eu me tornei item do Boto do Cuxi durante sete anos. Durante esses sete anos eu sofri duas perdas. Em 2013 foi nossa primeira derrota. Foi minha primeira derrota na frente da batucada. O motivo, um dos motivos para a nossa derrota, né? Não justifica, mas em 2013 nós tivemos pouquíssimo tempo para ensaiar. Foi uma coisa muito corrida. Quem é do Boto do Cuxi sabe disso, né? Quem é da direção. Nós ficamos um período muito longo sem um cantor, né? Para nos auxiliar nos ensaios. E também sem o CD. Nosso CD atrasou também a gravação. Não tinha como eu ensaiar em cima das batidas para o festival. Eu tinha que esperar para ver como é que estava o CD, como é que estavam as músicas. E já chegou praticamente faltando 15 dias para o festival. E foi aí que a gente começou a ensaiar pesado, mas o contrário. Estava bem preparado. E nós sofremos nossa primeira derrota. E a nossa segunda derrota foi em 2014. Falando em 2014, o meu melhor ano, o que ficou marcante na minha vida até hoje, apesar da derrota em 2014, foi 2014. O festival de 2014, para mim, foi o melhor ano. Que foi o tema no Teatro Caboclo da Vida. Que eu representava ali naquele espetáculo, naquele Teatro Caboclo da Vida. Eu era o maestro daquela sinfonia, daquela orquestra. A minha indumentária, o significado era esse. Eu era o grande maestro daquela orquestra. E ali eu sofri a minha segunda derrota. Mas foi o meu melhor momento ali. Estava bem preparado. Como eu falo, não explica, mas não justifica. Perdemos. Foi nossa segunda derrota. Mas até hoje, eu ainda tenho cinco vitórias e ninguém ainda não me alcançou. Em 2018, eu não pude ir para o festival. O presidente do Tukushi me procurou. Na época, o Erildo. E, infelizmente, eu estou na frente de uma orquestra. E não deu para me ir, mas eu indiquei um cidadão. E ele acabou indo e ele, graças a Deus, foi vitorioso. E falar desse festival. Cara, festival. Festival de Maranhão. Se ele não parasse, hoje era um dos maiores festivales do estado do Amazonas. Se não dizer o segundo maior festival. Porque estava ganhando, naquela época, uma proporção muito enorme. Nós estávamos evoluindo muito. As duas associações estavam evoluindo muito. Então, infelizmente, teve essas paradas e prejudicou. Em relação a banda e a batucada. Na época, nós iniciamos em 2006 com 90 componentes. Nós levamos para a arena 90 componentes. Em 2007, nós fomos com pouco mais de 90 componentes. Em 2008, nós chegamos a 100 componentes. Nós botamos 100 componentes na arena. Até hoje, eu não sei qual é o limite, né? Mas, acho que não pode ultrapassar 80, hoje, né? E em 2014, nós fomos com 70 componentes. 70 a 80 componentes. Fora os músicos. Os músicos, nós sempre botamos dois violões. O contrabaixo, o charango, guitarra, dois tecladistas, os backvolks. E, assim, a gente montou a nossa batucada. A gente veio mantendo isso aí, esses músicos. E, como eu me tornei tucuxi? Eu não me tornei tucuxi. Não. Eu nasci lilás e branco. Por isso, eu não mudo de cor. Eu nasci tucuxi. Eu sou tucuxi, se raro, sou doente. Mas, eu respeitei e respeito muito o meu adversário, o nosso adversário, o boto contrário. Porque um depende do outro, senão não existe o festival. E, eu amo esse boto. Eu tenho até hoje uma grande paixão para esse boto, uma imensa consideração. Marcou muito na minha vida esse festival. Até hoje, eu conto histórias reais para os meus músicos aqui em Manaus. Histórias reais desse festival. Histórias reais dos nossos ensaios. Nossos ensaios que começavam às 22 horas e acabavam às 2, 3 horas da manhã. Então, eu dou muito exemplo para os meus músicos desse festival. Até porque é mais de 20 músicas para a gente ensaiar menos de 40 dias. Isso é um recorde. Entendeu? E, eu digo mais, eu deixo aqui uma mensagem para as autoridades, os representantes do município de Marã. Que não deixem esse festival parar. Retornem a esse festival. Esse festival, ele vale muito, tanto para a parte cultural, como para a parte financeira, para algumas pessoas. Ele leva renda, leva cultura, leva conhecimento, leva divulgação do município, da cidade de Marã, para os demais municípios e até aqui na capital. Então, não deixe parar. Faz falta. Faz falta para os demais municípios e até aqui na capital. Então, não deixe parar. Faz falta, faz falta na cultura, no divertimento da população. No período dos ensaios, há muitos profissionais, muitas pessoas também que estão paradas, acabam arranjando aquele trabalho naquele pouco espaço, mas tem um trabalho. Então, prejudica muito, prejudica muito. Então, eu espero que esse festival retorne. E, eu também quero matar a saudade. O meu sonho, o meu sonho é um dia ir assistir o Festival de Marã, até porque eu nunca assisti, eu só assisto através de DVD. Porque eu passo o festival todinho de costa, o espetáculo, né? E eu nunca assisti o festival ao vivo. Então, o meu sonho é um dia assistir. Eu, falando até um período aí com um amigo meu, também de Marã, que eu disse que eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu estiver ali assistindo no camarote o festival e a batucada do Tucuxi entrar. Eu acho que eu vou me desmanchar de choro ali, de emoção, de ver aquela batucada que eu criei entrando ali e o assistindo pela primeira vez. Então, eu deixo aqui minhas considerações a todos. Eu agradeço aí o nosso escritor, o nosso escritor Eros. Eros também que foi o temático de muitas edições do Boto. Então, fica aqui o meu agradecimento por esse espaço, não deixando essa cultura morrer, resgatando esse resgate que o Eros faz através aqui desses vídeos, dessas histórias, histórias reais do Boto, do festival. E isso aí fica. Então, desde já eu agradeço muito o Eros, a Faia, por esse trabalho maravilhoso, pelo profissional que ele é. E a todos os itens aí que também eu vi, dando a sua colaboração através de entrevista. Eu vi também itens novos que eu não conheço. Mas, através desse trabalho do Eros, eu passei a conhecer um pouco da história dos novos itens aí que integraram no Boto. E desde já, meu muito obrigado. Que Deus abençoe. E é isso aí, Marã, pra todo mundo ver. Terra Cabocla, no Teatro Caboclo da Vida. Cidade Encantada do Boto. Cara, valeu Marã. Cidade Encantada do Boto. Cidade Encantada do Boto.